Som dos pássaros net O trinca-ferro é um pouco menor do que outras espécies do mesmo gênero, medindo 20 centímetros de comprimento, pesa aproximadamente 45 gramas, possui o mesmo bico negro e forte que originou o nome comum dessas aves. Apresenta dorso verde, cauda e lados da cabeça acinzentados. A listra superciliar é a mais comprida das três espécies da ave adulta, com o bigode menos definido e a garganta toda branca. Por baixo, domina o cinza nas laterais, tornando-se marrom alaranjado e branco no centro da barriga. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.